Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo Fio de cabelo era mesmo muito magra E o seu balcão rasgado Quando ele apareceu Tinha na mão uma cesta de cocada Uma flecha amarelada E um outro brother deu Cabelo novo, meio oxigenado O moleque era folgado E um corretivo mereceu Ao mesmo tempo, eu era desgraçado O moleque era engraçado E a galera o acordeu Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo E era aquele talento natural Com seu surf de menino agressivo e radical Fio de cabelo quebrava na mirreca Mas quando o bicho pega o nego era um animal E com o tempo adquiri o respeito De todo o segmento do surf nacional Menino pobre que veio da favela Que graças ao esporte não vai ser um marginal Foi! Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo E era dele um talento natural Com seu surf de menino agressivo e radical Fio de cabelo quebrava na mirreca Mas quando o bicho pega o nego era um animal E com o tempo adquiri o respeito De todo o segmento do surf nacional Menino pobre quebrava na mirreca Mas quando o bicho pega o nego era um animal Menino pobre que veio da favela Que graças ao esporte não vai ser um marginal Vai! Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo Eu gosto de ficar depois do almoço Sem ter o que fazer Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo Fio de cabelo era mesmo muito magro Com seu costão rasgado quando ele apareceu Tinha na mão uma cesta de cocada E uma pancha amarelada que o outro rodedeu Cabelo duro quebrava na mirreca Mas quando o bicho pega o nego era um animal Ô, aí, fio de cabelo Ô, aí, seu magricelo Ô, aí, seu magricelo